Aos pês da santa Aos pês da santa cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jorou mas não cumpriu Vingem e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Aos pês da santa cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jorou mas não cumpriu Vingem e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Coração tem razões Que a própria razão Desconhece Faz promessas E juras Depois esquece Seguindo Seguindo o mesmo princípio Você também prometeu Chegou A terra a jurar Um grande amor Mas depois Pois é esquecer Pois é esquecer Seguindo o mesmo Seguindo o mesmo princípio Você também prometeu Você também prometeu Chegou a terra a jurar Um grande amor Mas depois Esquecer Um grande amor Um grande amor Um grande amor Então Obrigado.